Vocês tem um galinho assim emburrecido que sobe em cima da porta? Se Deus quiser nós vamos matar um porquinho Eu vou filmar depois pra vocês verem direito Tanto que tá limpo o nosso barraco Colocamos as coleiras nos cachorros Vamos colocar colete no telé Tudo pronto Olha, nós saímos cedo demais, a padaria tá fechada Mas o homem tá aberto já, não tem base com esse homem não Nossa, hoje, como diz meu amigo Marco Aurélio Que tá levando nós pra caçar, tem homem que dá E a motoca bruta, vocês sabem o que você tem que fazer pra ganhar essa moto? Você não gasta nenhum real, só o seu tempo É só entrar no Instagram e marcar um amigo na foto Fácil de mais, né? Será que combustível no posto vai dar pra nós tudo? Nós movimenta a economia Tanto de gente, tanto de carro Moto, caminhonete Olha o barulhão da nossa motoca, que bonito, né? Tá em base não, nós tá uma hora esperando o tal do Manuel e do Rafael Não sei se vocês quer que esses bêbados arrumou, se vocês foram presos Não dá notícia não, vai embora Dura isso, nós vamos caçar longe hoje O solo já vai esquentando, companheiro demais Espera um, espera o outro E na estrada nós vamos vendo um mundo de rastro Coraçãozinho chega e dói Olha aí, ó, pra vocês verem Pra vocês verem Que nós Realmente é de palavra, né? Vai largar os rastros pra trás Não sei quem tá mais triste Olha os cachorros, os cachorros já Já deu o tri ali dentro da caminhonete Você tá brabo O trem é longe, né? Com pressa demais de chegar Os companheiros acabaram tendo que parar pra arrumar a placa E ficou pra trás meio perdido Desceu a moto E o Pirapora foi atrás dele Mas já achou Já tá todo mundo engatado de novo Cai chegando na fazenda E vimos um outro rastro entrando aqui nesse cerradinho Isso aqui já dá pra pensar em experimentar Já tá chegando na fazenda Ô, motona bruta Ô, moçadinha bruta Chegamos aqui, ó, na sede da fazenda Do Alfredo Rezende, parceiro nosso Marco Aurélio trouxe nós pra caçadinha de hoje Nós tamo nas furnas, né? Um lugar de pasto Esse tipo de caçada normalmente é mais difícil Porque a gente não consegue cercar muito Diferente da caçada na cana e na soja Mas... Se nós achar uns porquinhos Não vai matar Se Deus quiser Uma livrinha aqui que nós arrumamos O que eu sempre falo Gente tem demais Caçador... Vamos ver Ó, nossa próxima motoca da Rifa Não é, Léo? O que vocês acham? Vamos encantuar o Léo Não brincar, nós estamos arrumando a CRF Léo vai ficar top também Vai ficar zero igual a do Léo Porque do Léo é zero, zero mesmo Olha só, moça Tamanho do trem Põe meu dedo aqui do lado Isso aqui é as munições de 454 Tem muito companheiro por aí Que a ferramenta dele não é desse tamanho Fazendo um chique Tá uma tropa invocada Doi com o cavalão bonito, rapaz Você tá doido Deixa eu ver, Zé Adriano Esse brinquedinho novo aí Vamos lá, né? Vamos ver Se os companheirachos porquinho Pegar cavalo Pega cavalo Não pega égua não Porque tem uns companheiros nossos aí E aí, moçadinho Hoje nós temos um privilégio De estar caçando aqui com o pessoal É lá do patrimônio do Rio do Peixe, é? O Dilson, o marido Olha que cachorrada bonita E o Baiano aqui O companheiro nosso O Baiano diz que esse que é o O andador mesmo no mato Bonito de mal com os cachorros Vamos ali, né? Vamos soltar os nossos também Os cachorrinhos do Zé Adriano Dando uma esperadinha aqui Pro pessoal dar a volta na caminhonete Enquanto nós Ajeita aqui, ó Põe tudo no esquema Caçar desse jeito é muito difícil Sem cortar rastro, né? Onde é pasto Tem que Deus abençoar e proteger Em primeiro lugar Nós não machuca, né? Nós nem os companheiros E depois Que os cachorros Também voltam sadindo Se puder mata um porquinho Tô mais no alto, né? Tem um pessoal mais embaixo na ponte Os companheiros desceram ali Ó, pela porra Mas os companheiros desceram No brejo Os cachorros já vão Querendo fazer um barulho Mas a gente vai dar a volta Pro lado de lá Lá nos eucalipos Pra ficar cercando no alto Os cachorros Os cachorros da noastria Mas bem, né? Bem de leve O cachorro não é uma batida ainda não Mas não é uma batida ainda não é uma batida ainda não é uma batida tira Estamos subindo bem já na cabeceira, até agora não teria boa nenhuma Vamos testar a nossa GoPro aqui, ver se ela está funcionando direitinho Aí, está gravando, viu o tempo que demora para começar a gravar? Já andamos um tanto até bom, subindo para os altos aqui Por enquanto, umas batidas, uns raspos, mas não tem nada fresco, os cachorros não dão uma tria não Lampião passou aqui, mas no alto Canoinha Tchau Tchau Tchau, tchau. Os cachorros estão começando a gostar. 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 Gritou no dente. 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 Tem um já morto. Gritou no dente. 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 Chega, bora caçando Bora, vamos cancelar o outro super Vamos subir, eu vou pegar meu cavalo Rapidinho Já vai parar a primeira parte da caçada Pensa, uma cachorrada bruta, uma caçada bonita Foi a conta de achar o porquinho Já gritou no dente Pena que não foi muito Pena que não correu muito Não deu caso não Já deu uma divertida E aqui as dois companheiras de nego duro Pena porra arrumou um agora pra ele marrar Marrar as caçadas, viu companheiro Porque esse aí nós já conhecemos ele de muitos anos Dois negos perto E a cachorrada já está na batida Logo, logo, dá pra levantar o outro Valeu Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da caçada Agradecer aos companheiros que vêm lá do Patrimônio Rio do Peixe A turma que sempre caça comigo Companheirada boa demais da conta O Marco Aurélio que foi que trouxe nós aqui pra fazenda E o Alfredo, né, dono da fazenda Que nos recebeu muito bem E o nosso cachorrinho Que caça demais Tanto que não é divertido Caçar é bom demais, viu Valeu Acompanha aí Vai ter segunda parte Daqui a pouco tem mais porco morto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.